As águas do São Francisco estavam por cima da ponte Esse é o grande motivo que eu não pude atravessar Mas isso eu achei foi bom, fui obrigado a voltar Pra casa do seu amor, passei a noite por lá Porque a noite inteirinha ao lado da moreninha esperando as águas baixarem Enquanto as águas baixavam, eu tomava café quente Muitos beijos e abraços pra aumentar o amor da gente E eu pedi pra São Pedro que aumentasse a enchente São Pedro, eu estou gostando As águas podem aumentar o meu amor Fica contente